O meu nome é Maria Vlaho e sou uma clarity maker. Sou museóloga, trabalho no setor cultural e sou diretora executiva de uma associação que se chama acesso à cultura e que promove o acesso físico, social e intelectual aos espaços culturais e a oferta cultural. Os museus são espaços que pertencem a todos os cidadãos. As pessoas, sim, têm direito de ter acesso, ao mesmo tempo chegam ao museu e não percebem o que é que o museu procura transmitir. Quem trabalha em museu está muito habituado a comunicar com seus pares e não com pessoas que não têm conhecimentos específicos e, portanto, procuramos sensibilizá-los e mostrar de que forma é possível comunicar com pessoas que sabem menos, mas que têm igual interesse. Quando estamos nas nossas formações vejo muitas cabeças a fazer assim, normalmente. Mas depois, quando entramos e começamos a explorar ou analisar casos muitíssimo concretos, aí quase todos os nossos colegas têm alguma dificuldade em aceitar que o caminho poderá ser esse. Ah, mas não se pode dizer de outra forma. Normalmente, quando gostamos de algo, queremos partilhá-lo e sentir que há muitas pessoas que ficam de fora porque entram, sim, mas depois não têm acesso a mim, aflige-me. Eu preferia que uma pessoa, depois de entrar, pudeste dizer isto não me interessa. As pessoas que me inspiram a mim são colegas, são pessoas que trabalham em museus. Foram pessoas, foram visionários. Alguns deles colocaram estas questões há mais de um século, que nos criam, se quiseres, alguma... aquela sensação de que alguém tem que dar continuidade ao que eles iniciaram. Clareza, para mim, é vontade genuína, honesta, de comunicar, de chegar ao outro, de partilhar. É uma ponte, é um caminho, é a possibilidade de estar próximo.